O setor esportivo de Matupá segue sem dar tréguas aos trabalhos. A Denil Pérez, secretário de esportes, fez um breve relato das ações da semana. Começamos falando sobre o andamento do Campeonato Municipal de Futsal, que já está na reta final. O campeonato que começou em início de setembro, e teve agora, semana passada, teve as quartas de finais, uns jogos bem disputados, né? E já saiu os classificados das semifinais para a semana que vem. Aí já deve estar afunilando para o dia 13 de outubro a gente fazer a final. Apesar de ser um campeonato municipal, está tendo um nível muito grande, né? A maioria das equipes investiu muito alto, trouxe bastante jogadores a nível de estado, a nível de Centro-América. Então, assim, está dando um nível técnico bom, um futsal bonito de se ver, né? Então, fico com o convite aí, o ginásio está de porta aberta para estar recebendo o público e prestigiando essas equipes. A Denil, que é também o treinador do handball, falou da atleta matupaense que está em São Bernardo do Campo, disputando uma vaga na Seleção Brasileira de Handball Infantil. Ela já está em São Paulo, aliás, já deve estar a caminho do Centro de Treinamento de São Bernardo, já foi a equipe de transporte lá do Centro de Treinamento, já pegou ela, né? E eu acho que hoje, a partir das 5 horas da tarde, já deve iniciar os treinamentos. Ela permanece lá até o dia 10? Até o dia 10. Vai ser mais de uma semana intensiva de treinos, né? São 69 meninas convocadas, não sei se foram todas, né? Mas, assim, ela tem um... vai ter grandes dificuldades, né? Então, para estar conseguindo essa vaga entre as 21. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma experiência muito grande para ela, para mim, como treinador. E, claro, satisfação muito grande para o município, né? Que vê que o investimento que a gestão vem colocando na gente está surtindo efeito. Voltando para o futsal, a equipe masculina e a equipe feminina de Matupá estão disputando o campeonato de Nova Santa Helena e já com vaga garantida para a próxima fase. Tanto o masculino quanto o feminino ganharam seus jogos ontem e terminaram a fase deles na fase de classificação. As duas equipes passam em primeiro na chave, né? Agora é aguardar o término da fase de classificação lá para ver quais são os seus confrontos nas quartas de finais. Outro assunto abordado é sobre os preparativos dos campeonatos municipais de handball, basquete, vôlei, xadrez e tênis de mesa. Ano passado a gente já resgatou esses campeonatos, né? Fazia muito tempo que não tinha. E ano passado nós lançamos isso no final do ano. Esse ano nós já mantemos, né? Essa vai ser a segunda edição, o basquete, o vôlei, o handball. E esse ano a gente está incrementando o xadrez e o tênis de mesa também, na categoria adulta, né? Trazer aqueles velhos xadristas e tênis de mesa que já jogou há muito tempo no estudantil, né? Dar essa oportunidade também para eles terem esse lazer. Já teve a primeira reunião, foi dia 26. E agora dia 16 já está marcado o congresso técnico, né? Para a gente fazer sorteio, confecção de tabela. Para o dia 21 que é a previsão para a gente estar dando início a esses campeonatos também. E para finalizar, paralelo a todos os trabalhos, o departamento de esportes ainda auxilia nas demais ações do município. Dia 9 agora a gente vai para a Gleba, né? Nós estamos no apoio para a promoção social. Na parte da manhã a gente vai estar difundindo um esporte lá para a criançada, no dia das crianças, lá na Gleba União. E no dia 12 vai ser aqui na zona urbana, né? A gente vai estar dando esse apoio também. E no dia 13, no domingo, vai ter a corrida saudável, né? Acho que é a segunda edição promovida pela saúde. E a gente também vai dar um suporte técnico lá na corrida.